A gente sempre repete, a Casa Lubiani tem tudo que você precisa em matéria de ar-condicionado pra sua casa, pra sua empresa, seja empresa pequena ou grande. Pagamento é facilitado, instalação, manutenção, as melhores marcas. Ar-condicionado é na Casa Lubiani, mas só que para, para tudo. A oferta da semana, a oferta do mês, a oferta do ano de 2015, você nunca viu igual. Não existe condição, igual nós estamos fazendo, Fabinho, neste lote de ar-condicionado da Comeco, 9.000 BTUs, ele é quente e frio. Pera aí, se está calor de dia, o que eu faço? Liga, o ar-condicionado no frio. Aí está aquele friozinho de noite. Tem o ar-condicionado no quente, no mesmo aparelho. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer, vocês estão conferindo nas imagens, em 10 vezes, sem juros no cartão, esse aparelho instalado, 10 de R$169,90 instalado. Pera aí, eu acho que você errou, 10 de R$169,90 é só um aparelho, Manco. É instalado, Fabinho. Instalado, é só usar. E com um ano de garantia. Um ano de garantia pelo fabricante, mas também pela loja. Então venha conferir, endereço para a gente. Avenida Rio das Pedras, 1664. Telefone. 3035-9696. Corra, porque são poucas unidades. É limitado.